Meus irmãos queridos, eu sou o pastor Paulo César Brito, de uma igreja irmã no Rio de Janeiro, fui convidado e fiquei muito honrado por ter sido convidado para participar desta reunião festiva, essa celebração maravilhosa de 49 anos de aniversário da Igreja de Viliara. Eu me lembro, no início da Igreja de Viliara, de todas as carências e as necessidades que Deus ajudou vocês a suprir, a crescer, a vencer e agora que vocês já são uma igreja estabelecida, novos sonhos estão presentes no coração de vocês. Mas nesta oportunidade eu queria trazer uma mensagem, uma mensagem que abençoe o seu coração, você que nos ouve, você membro da Igreja de Viliara ou mesmo você que está participando desta reunião. A mensagem que eu quero trazer para vocês está relatada na Bíblia, no livro de, segundo livro de Reis, no capítulo 5, deixa eu contar para vocês o que estava acontecendo nessa época. Havia o reino de Judá, o reino de Israel e havia o reino da Síria. Eram reinos vizinhos e o rei da Síria tinha mais ou menos um acordo de não beligerância com o reino de Israel, porém eles invadiam de vez em quando as fronteiras de Israel, sequestravam algumas pessoas, levavam pessoas sequestradas para a Síria e o rei de Israel fazia vista grossa para não ter maiores problemas, para não entrar numa guerra mais cruel. Essa era, esse era o pano de fundo do que estava acontecendo e realmente eles fizeram isso, levaram algumas pessoas cativas e entre essas pessoas uma menina, uma menina judia que foi parar na casa de um general da Síria que se chamava Naamã. Ela, uma menina temente a Deus, que conhecia o Deus de Israel, agora vivendo num país estranho na condição de escrava. Então o que aconteceu nessa história tão extraordinária? O general Naamã era herói de guerra. Ele havia livrado a Síria de várias batalhas, sido campeão. Ele era um herói nacional. Mas ele tinha um problema. Ele era leproso. Se fosse em Israel, ele nem poderia estar perto dos seus amigos e pessoas, porque em Israel havia uma lei que quem era leproso tinha que ser considerado imundo e se afastar do convívio da sociedade. Na Síria, não. Eles podiam permanecer trabalhando e fazendo as suas atividades normais. Assim era o general Naamã, leproso. Ora, o que aconteceu? A menina, que era judia, chegou para a esposa do Naamã e para o Naamã e disse assim. Ela disse dezoito palavras para o general. Tomara que se o meu general estivesse em Israel, Deus o curaria da sua lepra. Tomara que ele pudesse estar lá perante o profeta que está em Samaria. E era o profeta Eliseu. Diante dessa palavra da menina, Naamã vai para o seu rei, o rei da Síria, e pede para que ele o envie ao rei de Israel para que o cure da sua lepra. Olha que interessante. Quem poderia curá-lo era o profeta, o homem de Deus. Mas eles eram sírios, não sabiam dessa intimidade com o Deus verdadeiro e, politicamente falando, o rei da Síria manda Naamã para o rei de Israel para que ele o curasse da sua lepra. Chegando lá, cheio de presentes, com 500 quilos de prata e com 27 quilos de ouro e sete vestes festivais, Naamã se entra em contato com o rei de Israel e o rei de Israel fica desesperado. Como é que eu vou fazer para curar um homem da sua lepra? Por acaso eu sou Deus e o rei rasga as suas vestes em desespero. Quando o profeta Eliseu soube disso, falou para o rei, por que você rasgou suas vestes? Manda esse homem aqui falar comigo. Manda ele vir aqui que eu vou tratar do caso dele. Então, o Naamã vai até onde está Eliseu. Chegando lá, ele estava esperando ser recebido com o tapete vermelho e que Eliseu viesse com uma oração formidável para que ele fosse curado. Não, Eliseu mandou um funcionário dele, vai lá e diz para ele se lavar sete vezes no Rio Jordão. Ora, Naamã voltou para a sua terra, começou a viagem de volta ofendidíssimo. Ele disse assim, por acaso não são os rios lá da Síria muito melhores do que esse Rio Jordão, aqui de Israel, agora eu vou me submeter a essa humilhação? Os seus oficiais, os seus consultores. Olha como é importante a gente ter consultores, gente que nos aconselhe. Cá entre nós, você tem pessoas que aconselham você a tomar decisões sábias? Espero que você procure sempre caminhar com assessores sábios, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. O que aconteceu? Os conselheiros disseram para Naamã, rapaz, general, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, tu não terias feito? Mas ele só te pediu para te lavar sete vezes, vai lá, obedece, não é difícil. Naamã obedeceu. Foi para o Rio Jordão e mergulhou sete vezes no Rio Jordão e ficou totalmente curado da sua lepra. Que coisa linda, que milagre maravilhoso. Quando um homem de Deus, que pode estar baseado no desejo de Deus, nos planos de Deus, ele tem autoridade para abençoar as nossas vidas. Então eu quero aconselhar você a ouvir os homens de Deus que têm pregado para você ao longo de todos esses anos na Igreja Evangélica de Vila e Ara. Homens que têm servido ao Senhor, homens que são fiéis a Deus e que podem abençoar a sua vida, obedeça a orientação espiritual dos seus líderes. É uma palavra que eu quero deixar para você nesse momento de festa. Mas vamos ao que interessa. Naamã ficou curado. Que milagre maravilhoso. Mas eu não queria falar para você nessa oportunidade, nós estamos num domingo pela manhã, mas essa gravação pode ser ouvida em outros horários. A verdade é que eu queria destacar algumas qualidades dessa menina. Uma menina anônima, uma menina bem jovem, uma menina que falou pouco, falou uma frase somente, mas o que ela disse resultou, teve uma consequência, abençoou um homem e uma família e abençoou todo um país através do seu conselho, da sua palavra. Eu queria então destacar para você algumas coisas que a gente aprende com a menina anônima do capítulo 5 do Segundo Livro de Reis. Então, o que ela disse? Se o meu patrão, o meu general soubesse como é que ele poderia fazer para ser curado, ele iria lá em Israel, porque lá em Israel existe um Deus. Lá existe um Deus maravilhoso. E ele ficaria curado da sua lepra. Interessante que era uma escrava, era uma mulher e era uma menina. Três fatores que tiravam um pouco da importância dela naquela época. Escravos não eram muito valorizados, pessoas adolescentes e jovens não eram muito valorizadas e as mulheres, infelizmente, naquela época, também não eram valorizadas. Contudo, aquela menina tinha credibilidade. Primeiro princípio que eu quero deixar para você, meu irmão, meu amigo, nessa manhã de festa. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ser alvo e instrumento de Deus para abençoar pessoas, você precisa de ter uma vida com credibilidade. Porque quando nós falamos corretamente, quando nós falamos com equilíbrio, quando nós falamos dos princípios da palavra de Deus, quando Deus nos usa através dos nossos testemunhos, das nossas experiências, da nossa vida, nós passamos a ter credibilidade. E isso é uma das maiores bênçãos que você pode ter. Talvez não tenha muito dinheiro no bolso, talvez você não tenha muitos anos de vida, mas você pode ter credibilidade. Se no seu coração você tiver princípios da palavra de Deus, que dê a você sabedoria para que as pessoas olhem para você com respeito, olhem para você com credibilidade, que levem em atenção, que deem atenção àquilo que você estiver falando. Foi isso que aconteceu com essa menina. Ela falou e deram a credibilidade ao que ela falou. E ali começou um milagre extraordinário na vida de Naaman. Mas vamos em frente. Outra coisa que essa menina apresentou, cuja característica nos deixa animados, estupefados, alegres, ela era uma menina sem amargura. Você, se quiser ser abençoado por Deus na sua vida, na sua casa, dando bom exemplo, sendo um homem, uma mulher, um filho, um pai, que abençoe outras pessoas, você precisa ter um coração sem amargura. Por quê? Porque ela era uma escrava. Mas ela era uma escrava que não tinha amargura no coração. Ela queria o bem, o bem daquelas pessoas a quem ela servia. Ela queria ver o general curado. Não havia amargura no seu coração. Quantas pessoas hoje em dia vivem com amargura? Vivem se lamentando, vivem trazendo para hoje as coisas que machucaram lá no passado e fazendo com que o ódio seja alinhado no coração e envenenando a alma. Tanta gente que não pode perdoar, não pode superar alguns desajustes, desacertos do passado. E trazem sempre à tona coisas que machucam e que não nos abençoam. Se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, seja alguém que tenha um coração sem amargura, como aquela menina escrava lá na Síria. Mas existem outras características dessa menina que eu queria conversar com vocês, que eu queria ministrar, dividir com vocês. Ela era uma menina que tinha fé. Ela tinha fé porque ela cria que existia em Israel um Deus, um homem de Deus cheio da presença do Senhor, que poderia fazer um milagre na vida daquele general doente. Um general importante, porém com um segredo na alma, um segredo no físico, uma doença horrível que é a lepra. Hoje em dia nós sabemos que a lepra tem cura, já nem existem leprosários abertos, porque as sulfonas vieram para mudar o quadro da lepra. Mas naquela época a lepra era uma doença incurável, que ia comendo as cartilagens das pessoas, e elas se tornavam verdadeiros monstros, chamando até, nós chamamos até nós médicos de fáceis leonina da lepra. Pois bem, ela era uma menina de fé porque ela cria que existe um Deus, um Deus que ainda opera milagres, um Deus que ainda cura. Eu quero dizer para vocês que para que nós possamos ser abençoados na alma, na vida, no trabalho, na igreja, em casa. Nós precisamos ser pessoas que creiam que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ainda é poderoso para transformar vidas, para tocar em corações, para operar milagres, para fazer transformações, para tirar você das coisas que não agradam a Deus, das crendices, das idolatrias, das coisas que não geram paz e não geram felicidade e transformação nos nossos corações. Jesus Cristo ainda é o mesmo hoje. E se você manifestar a sua fé para as pessoas que convivem com você, você será profundamente abençoado. Assim como aquela menina que externou a sua fé, existe um Deus em Israel. E esse Deus que o profeta Eliseu conhece, que tem experiências com ele, ele poderá curá-lo da sua lepra. Uma menina cheia de fé. E eu espero, então, meus irmãos queridos da igreja de Vila Yara e aqueles que estão me ouvindo agora, que vocês possam ter também esse maior prêmio, esse maior tesouro, esse maior galardão para os nossos corações. Não é recursos humanos, é fé. Porque a fé agrada a Deus. E quando nós agradamos a Deus, ele ouve as nossas orações. Que você tenha uma vida cheia de fé. Mas eu quero continuar. A menina tinha outras características que nos abençoam. Por exemplo, ela era uma menina que tinha compaixão. Ela tinha compaixão. Ela amava, ela amava as pessoas. Não importa. Eles haviam me sequestrado. Eles me tornaram escrava. Mas eu tenho compaixão. Compaixão das pessoas. Compaixão das pessoas que não falam as coisas que eu falo. Algumas vezes as pessoas discordam daquilo que eu acho. Nos dias de hoje, existe tanta polêmica. Polêmica até política. Pessoas que são desse grupo. Pessoas que são de outro grupo. E alguns nem se falam mais. São inimigos. Você precisa estabelecer compaixão. Compaixão com todas as pessoas. Compaixão com as pessoas que não têm o seu nível social. Compaixão com as pessoas que precisam de uma ajuda até financeira. Ou de um apoio psicológico. Você precisa ter compaixão. Como aquela menina. Aquela menina anônima na Síria. Teve compaixão de Namã e de sua família. E disse para eles o que estava no seu coração. E tem mais. Ela teve compaixão sem barganha. Ela não disse para Namã assim. Ah, eu conto para você o que eu sei. Mas só se você me libertar. Só se você me der a minha liberdade. Permitir que eu volte para Israel. Afinal de contas, eu vou te falar alguma coisa muito importante. Irmãos, era tão importante o que aquela menina estava falando. A cura de uma lepra que Namã pegou 500 quilos de prata. 27 quilos de ouro. E vestes festivais. Para levar de presente. Para aqueles que poderiam curá-lo da sua lepra. Que informação valiosa. Ela não barganhou. Ela não trocou a sua bênção por favores. Não. As coisas de Deus devem ser dadas gratuitamente. De graça recebemos. De graça dai. Essa é a nossa mensagem. Essa tem sido a mensagem dessa igreja amada de Viliara ao longo dos 49 anos. Eles falam de Jesus. Não exigem reciprocidade de dinheiro. Que você faça isso. Que você faça aquilo. Não. A mensagem do evangelho é de graça. É para você que crê. E Deus vai abençoar a sua vida também. Mas vamos continuar. A menina ainda tinha outras qualidades. Que eu quero continuar avaliando com vocês. Ela é uma menina missionária. Por quê? Porque ela estava numa terra estranha. Numa terra onde os deuses eram deuses. Outros deuses. Não era o deus de Israel. Mas ela soube colocar para aquelas pessoas a fé que ela tinha. Ela foi missionária. Ela demonstrou o seu... Aquilo que ela cria. Ela passou para eles. Ela foi alguém que entregou uma mensagem de libertação para a família de Naamã e para a família do... Para os sírios, não é? Porque aquele homem era um homem herói de guerra. Um herói nacional. Ser missionário é a nossa maior... O nosso maior chamado. Jesus Cristo disse. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa grande missão. Essa tem sido a missão, graças a Deus, desta querida igreja na qual eu com muita honra estou pregando nessa reunião de festa. Uma igreja missionária. Uma igreja que fala de Jesus. Que anuncia Jesus Cristo. Que anuncia o seu poder. Que anuncia a sua misericórdia. Que anuncia que Jesus Cristo pode mudar um homem. Pode tirar o homem do vício. Pode tirá-lo da crendice. Da idolatria. Das coisas que oprimem a sua alma. Faz de você uma pessoa liberta. Porque quando Jesus entra no coração da gente, ele nos liberta das nossas prisões. Por isso o apóstolo Paulo até disse que ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. É isso que Jesus faz conosco. Nos tira das trevas e nos leva para o filho do seu amor. Aquela menina foi uma menina missionária. E por causa disso, Naamã chegou lá em Israel. Chegando lá, ele obedeceu o que o profeta orientou sete vezes no Rio Jordão. Ele saiu daquelas águas totalmente curado. A minha pergunta para você, então, nessa manhã de festa é, que tal pedir ao Senhor que dê a você os mesmos princípios que a gente aprende com essa menina? Quer ver? Eu vou dizer para você. Eu quero ser, na minha vida, uma pessoa que tenha credibilidade. Eu quero ter, na minha vida, credibilidade. Para que o que eu falar, as pessoas levem em consideração. As pessoas respeitem os meus pontos de vista. E levem e pensem nisso com seriedade. Você, que ama a Jesus, precisa orar para que Deus dê a você credibilidade. Não devemos ficar falando palavras de baixo calão. Não devemos perder tempo com brincadeirinhas chulas. A gente pode ter uma vida de bom humor. A gente pode ter uma vida gostosa, de bom relacionamento. Mas a gente tem que levar em consideração as coisas que a gente fala. Porque nós somos embaixadores do rei. E ao embaixador existe um peso de responsabilidade. As pessoas querem ver em você, meu amigo, minha amiga que me ouve agora. Querem ver em você uma referência. Alguém em quem eles possam confiar. Alguém que fale coisas corretas e cheias do Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa com credibilidade. Amém? Segundo ponto. Eu quero ser uma pessoa que não tenha amargura na alma. Me livra, Jesus, de ter amargura. Me dá um coração desprovido de ódio, de pensamentos negativos, de memórias que me adoecem. Me dá uma alma, um coração sem amargura, um coração curado, um coração cheio de amor, de tolerância, de vontade de abençoar as outras pessoas. Eu quero ser um coração sem amargura. Repete comigo, você que me ouve nesse momento. Eu quero ser um coração sem amargura. Propósitos de vida que vão abençoar o seu coração, o seu ministério. Mas vamos continuar. Eu quero ser uma pessoa cheia de fé. E fé, meus irmãos, é algo que não vem de nós. Fé é dom de Deus. Fé vem quando nós estudamos a palavra de Deus. Quando nós nos orientamos pelos seus princípios. A fé vem quando nós ouvimos no nosso coração o que Deus tem para nós, obedecendo a sua palavra, aos seus conselhos e aos seus propósitos. Eu quero ser um discípulo de Jesus para que a fé brote no meu coração e eu possa anunciar as mensagens e a verdade do Evangelho de uma maneira que abençoe os outros, porque Deus usa homens e mulheres que têm fé. Eu quero ser um homem, uma mulher de fé. Repete comigo. Eu quero ser um homem, uma mulher de fé. Princípios que a gente aprende com essa menina anônima, escrava na Síria, mas que soube desenvolver um ambiente tal que foi ouvida, foi obedecida e gerou bênção na vida de um general da Síria. Eu quero ser uma pessoa com compaixão. Ei, que coisa linda! Ter compaixão das pessoas que nos cercam. Ter compaixão dos nossos pais. Ter compaixão daqueles que, por algum motivo, não foram muito corretos conosco. Erraram. Lá no passado, quem sabe você guarda algum tipo de mágoa no seu coração que tem adoecido você. Você não consegue perdoar. Você não consegue apagar essa página doentia, negativa da sua vida. Eu quero ser um homem ou uma mulher que tenha compaixão. Compaixão dos outros. Compaixão dos meus parentes. Compaixão do meu vizinho. Compaixão dos meus primos. Compaixão do meu cunhado. Compaixão da minha sogra. Compaixão do meu patrão. Compaixão daqueles que convivem comigo. Me ajuda, Jesus. Tira de mim esse sentimento de ódio, de inimizade. Me dá um coração com compaixão. Deus vai abençoar você. Mas vamos continuar. A menina também era uma menina missionária. Doadora. Ela doou a sua informação. Ela foi missionária porque ela dividiu a bênção que havia no seu coração. Ela dividiu com os outros. Ela contou. E é isso que Deus espera de cada um de nós, meus irmãos. Que sejamos missionários. Que possamos dividir com os outros as bênçãos que Deus nos tem dado. Você que é membro da Igreja Evangélica de Vila Iara. Alguns estão aí há muitos anos. Outros chegaram há pouco tempo. Vocês têm aprendido princípios formidáveis. Você tem ouvido nas reuniões da igreja a palavra de Deus. A palavra que transforma. A palavra que muda. A palavra que escreve o nosso nome no Livro da Vida. Divida isso com outras pessoas. Não guarde só para você. Você tem que ser um missionário. Alguém que divide, que transmite, que prega. Essa mensagem maravilhosa. A mensagem do Evangelho. De Jesus Cristo. Aquele que desceu dos céus. Abandonou a sua glória. Se fez servo. Se fez humilde. Enfrentou a nossa morte. Morte de cruz. Para que eu e você tivéssemos o nosso nome escrito no Livro da Vida. Existe mensagem maior do que essa. Existe mensagem mais maravilhosa do que essa. Meus irmãos, nós precisamos ser missionários. E o meu convite, o meu desafio a você, nessa reunião festiva, 49 anos de Igreja Evangélica de Viliara. Eu quero dizer para vocês, membros dessa igreja, sejam um exército de missionários. O pastor Clóvis, o pastor Ageu, os demais líderes da igreja vão se sentir estimulados. Se você, cada um de nós, se cada um desses membros queridos for um missionário. E feche questão com a sua igreja. Seja fiel à sua igreja. Ajude sua igreja. Contribua em sua igreja. Ore pela sua igreja. Participe dos cultos de sua igreja. Deus vai abençoar você, meu irmão, meu amado, minha amiga. Deus vai fazer de você um homem cheio do Espírito Santo. É isso que nós estamos pregando nessa manhã de festa. nessa igreja, que essa mensagem possa abençoar o seu coração, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, em nome de Jesus. Então é isso. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida aí, onde quer que você esteja. Irmãos queridos, é pena que eu não possa estar presente, mas brevemente, assim que essa crise passar, eu quero estar aí na igreja de Vila Iara, a minha igreja em São Paulo, aonde eu já participei de tantos cultos abençoados. Pastor Ageu é o meu pastor. Se ele falar para mim, faz isso, eu obedeço. Porque a gente deve obedecer aos pastores que são referência na nossa vida. Um beijo para você, Leila, minha esposa do pastor Ageu, que tem sido mãe espiritual de tantos. Deus te abençoe também, Leila, e ao pastor Clóvis e à sua esposa também, e a todos os membros da igreja. Mas eu quero orar. Eu quero orar por você que me ouve nesse momento. Eu quero orar junto com você. Eu não quero orar sozinho. Eu quero orar por você, mas você vai orar comigo. Oração é algo que brota no nosso coração e sobe para os céus. Nós, evangélicos, não temos reza decorada, reza escrita. Lógico, Jesus nos ensinou a orar a oração do Senhor, mas Ele mesmo disse, para que nós não ficássemos usando divãs repetições, a oração precisa brotar da alma. Vamos orar juntos nesse momento? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, por essa data festiva, essa comemoração de tantos anos de bênçãos, de vitória, de obstáculos que foram transpostos ao longo dos anos. Eu creio, meu Deus, que Tu tens sido o grande orientador desta igreja querida, a Igreja Evangélica de Vila Iara. Agora eu te peço, Senhor, por essa pessoa que me ouve, por esse membro, por essa pessoa, não sei, eu não estou vendo, mas Tu estás vendo. Porque assim como Tu estás aqui, meu Deus, Tu estás aí, perto dEle, aí onde Ele pode abrir o coração para Ti, onde Ele pode permitir que a mensagem do Evangelho brote na sua alma e faça com Ele o que aconteceu com o General Namã, ser curado. Curado não só de uma enfermidade física, curado na alma, curado nas suas memórias, curado nos seus planos, curado nos seus sonhos, curado, meu Deus, na sua família, curado nos seus relacionamentos. Ajuda esse homem a ser uma bênção, ajuda essa mulher, quebra barreiras que precisam ser quebradas, faz um milagre, como Tu fizeste no coração, na vida do General Namã, que Tu faças um milagre na vida desse irmão querido, por quem eu oro agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Que Deus faça com que novos sonhos sejam realizados para vocês aí dessa igreja tão amada, a Igreja Evangélica de Vila Iara. Que Deus os abençoe.